Música 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 Fala... O que a gente vai jogar... O que é que a gente vai jogar? Eu não tenho ouvido vocês sem saber de mim o que a gente vai jogar Bom... Esse jogo aqui eu já to na fase 200 Porque... Não tem como ir nesse jogo Tô na fase 206 107 107 107 107 107 107 118 107 107 118 118 118 118 118 118 128 128 129 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 149 129 129 139 149 E o Ariadne. Algumas cartas não são usadas aqui, tipo Ariadne. Elas são usadas para notar o que costas no mundo. Não sei lá. Não, não. Se eu já era um bíblor, não? Não, não. Isso aqui. Estou no meu coletivo. Não sei lá. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Eu vou invasão, vocês invasem a base deles e vocês podem atacar a base deles e quando vocês atacam a base deles, essa base deles vai ser a base de vocês E quando vocês vão mostrar a base, eu quero saber que vocês pegarem um personagem deles, tipo estelido, percebem o personagem deles que aparece nos outros reforços Assim, a primeira reforça é essa aqui, olha, 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 a segunda reforça é aquela rádiazinha ali amarela, então vamos pra batalha Nossa, 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 já acabei com as acidentes, vai de novo, 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 vai de novo Olha, o Gage, olha, é muito bonito, olha, o Ariate, olha o Ariate, olha, olha And I hope you don't judge me All I know is how to be who I am And if you start to touch me I hope you know the place where we stand Don't tell me that you love me Don't tell me that you love me Don't tell me that you need me Păr meas pares o pleno, não doceo, escutas, seis, cheia o tope. Dónde o textual teme. Em estação, é uma coisa. Elas no tope, o anuncio. Ardentemente invadirem. Tá, 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 tá. de acordo que vocês não podem melhorar a base de vocês que é a sua a risa pode melhorar a base suprema de vocês que é a base principal vocês não podem melhorar a base de vocês mas a outra os esqueletos não podem invadir a outra mas que vocês tem caramba vocês vão no churizinho é só esquecer ninguém o rio é um dado um dos où o você vai me botar onde? e aí? no o o E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou mostrar para cada um de vocês, que vocês vão usar só, esse aqui é os adaptados, eu não entendo, eu não tenho vontade, é que é isso, já esse aqui, ele é forte quanto a distância, que eles ficaram aqui do outro lado. E esse aqui é forte contra esse cara aqui e fraco contra cavalaria e o arete é forte contra o sonho da mulher e não tem nada aqui Não, não é? Queria ver se você tem que ver se é que você tem que ver se você tem que ver se sentindo Nessa pergunta é que eu quira 넙 ver se eu quiser Ai, ai, ai! Ai, 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 ai e ai O que você quer dizer? Justa! O que você quer dizer? O que é isso? 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 O que é isso?